Nossa maior missão na Amazônia é promover a rastreabilidade e a transparência nos processos ambientais, seja em áreas degradadas ou de floresta em pé, conectando investidores ao desenvolvimento de projetos verdes, que colaborem para a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera, aumentando a sustentabilidade do globo terrestre. A AmazonasCoin tem como maior objetivo promover a preservação sustentável com o uso da tecnologia. Um pouco da história da AmazonasCoin. Nós começamos a desenvolver o projeto no dia 26 de março de 2019. No dia 19 de abril de 2020, nós fomos para o mercado, fomos lançados. Então a AmazonasCoin não é mais um projeto, ela já é uma realidade. Nós somos a única moeda digital colateral com o valor do crédito de carbono. A sua forma comercial foi montada baseada no estoque de carbono que nós temos aqui, nesse local. Deep inside, no meio da Amazônia. Esse é o diferencial da AmazonasCoin. Enquanto vários países procuram estudar como conectar a blockchain em commodities verdes, a AmazonasCoin tem uma blockchain verde específica para esse tipo de serviço. O pagamento de serviços ambientais pode ser feito tranquilamente dentro da plataforma segura e criptográfica da AmazonasCoin. Aqui eu tenho um projeto da AmazonasCoin de floresta em pé, Redmice. Nossa etapa do trabalho aqui é fazer a parte de campo. Na metodologia de quantificação e validação do carbono retido, estocado na nossa área, na nossa gleba, Estamos aqui em Loco, executando a metodologia com várias etapas, reconhecido pela ONU. A parte topográfica e levantamento aéreo e a campanha de fauna para também quantificar, implementar esse resultado o mais próximo da realidade possível. E já identificamos um alto e avançado processo de recuperação da mata nativa. Todos esses dados podem ser auditados e vão ser apresentados online, na plataforma Verra, para o mercado internacional. A AmazonasCoin é a primeira moeda digital verde do mundo. Por que verde? Porque ela é colateral concreto e carbono. Ela é sustentável. Por quê? Porque o blockchain nosso gasta 10 mil por cento menos energia do que o Bitcoin para poder minerar uma moeda digital. Então, nessa pegada verde, lançamos também a nossa plataforma digital, onde qualquer pessoa do mundo vai poder comprar nosso crédito de carbono através dessa plataforma com criptomoedas. Então, nesse contexto, a AmazonasCoin está mostrando para o mundo o quão viável é a questão do crédito de carbono. Como você pode ter ganhos com o crédito de carbono. O mundo hoje é sustentável, ele é verde. Então, as grandes empresas, as grandes instituições, grandes países, produtores de indústrias do mundo, tem que ter crédito de carbono para poder compensar a sua poluição no meio ambiente. E a nossa AmazonasCoin, ela consegue ter, no Brasil, o que se chama de Redmice. Redmice é a manutenção de florestas em pé, como essa aqui, no Hotel Rio Negro Lodge, onde temos um estoque, que esse estoque pode ser vendido no comércio, nacional ou internacional, fazendo com que essa compensação ambiental seja zerada. Eu poluí, mas consegui preservar áreas verdes, que pode ser aqui ou qualquer lugar do mundo. Então, a nossa moeda é a única moeda digital que tem uma colateralização em relação a esse crédito de carbono. Existem várias moedas, milhares de moedas digitais, mas com uma pegada forte, uma pegada realmente sustentável, verde, com blockchain, que produz as moedas de forma barata e, ainda assim, favorecer o mercado de crédito de carbono no mundo. Essa é a pegada da AmazonasCoin. A ideia da AmazonasCoin é que a gente possa traduzir toda essa preservação que a gente tem aqui no Hotel Santana Rio Negro Lodge, no mundo digital. A gente vai fazer essa representação. Vamos poder preservar fazendo também o investimento. Então, o crédito de carbono começou lá, começou a ser negociado no começo do século XXI, em torno aí de 8 dólares. E a previsão do Banco Mundial é que ele chegue a 80 dólares em 2030. Então, a gente tem aqui um novo modelo de economia digital. Economia digital com sustentabilidade. Grandes empresas tinham acesso a comprar crédito de carbono. Países tinham acesso. Agora, você vai ter condições de ter o seu investimento e ainda preservar a Amazônia. É isso que a AmazonasCoin representa. Transparência, tecnologia e melhoria do meio ambiente e da vida humana. Geração de riquezas e de trabalho, através da preservação da maior floresta do planeta, é a forma pela qual a AmazonasCoin promoverá a melhoria das condições sociais e de vida da população da Amazônia. O Green Crypto Crowdfunding irá destinar 20% de sua produção em mineração para tais projetos. O apoio institucional da AmazonasCoin ao nosso projeto nos faz acreditar que investir nos talentos dos músicos da Amazônia é o melhor caminho para o futuro das crianças e jovens de Barcelos. E a melhor forma de modificar o futuro é criar um novo futuro. E o projeto da AmazonasCoin é dar seguimento a essa missão. Esse solo, essas árvores, todas têm crédito carbônico, que são o próximo ouro verde do mercado mundial. O social, o meio ambiente e a economia precisam ser reinventados dentro de um modelo de gestão inovador que gere trabalho e riquezas, permitindo a melhoria da ecoeficiência em todo o planeta. É nosso desejo que a Amazônia se integre ao mundo por meio de uma rede digital interligada, conectando investidores que acreditam na economia digital com a mola propulsora da preservação ambiental. É um modelo de negócios que visa inovar o mercado de crédito de carbono e, assim, integrar a cadeia produtiva da Amazônia ao sistema de pagamento de serviços ambientais. Tudo isso por meio da rastreabilidade e da blockchain verde. É a inserção do ecossistema de preservação ambiental no mundo digital. Essa é a AmazonasCoin. a Amazônia. A Amazônia. Obrigado.